E olha só essa história, gente. Muito séria, porque um homem está sendo confundido com um suspeito de estupro. Ele teria praticado esse crime em São Cristóvão. Segundo o taxista, ele está sofrendo ameaças. O homem já prestou um boletim de ocorrência. A gente vai saber mais informações desse caso com a repórter Selma Souza. Vem comigo? Põe na cena. A gente vai mostrar o drama enfrentado pelo seu Josânio Santana. Ele é um taxista há mais de cinco anos, todos os dias sai de casa com o objetivo de trazer o pão para a sua família. E agora sofre uma violência nas redes sociais. Josânio, ele está sendo ameaçado, ele está sendo, na verdade, confundido com um homem que é motorista de aplicativo que tentou estuprar uma jovem lá por volta da região do Rosa Elze. Inclusive, essas ameaças constantes têm tirado o sossego desse trabalhador. A gente está aqui com ele, seu Josânio. Vamos explicar como é que tudo isso começou, porque é um drama e tanto, né? Isso, Selma, é um drama e tanto. O vizinho chegou me mostrando isso aí, dizendo, olha, você caiu na rede social dizendo que você é um estrupador. E várias pessoas estavam filmando o fundo da casa de meu pai e a frente, e várias motos cheias de cabos que eu não conheço, só para lá e para cá, para lá e para cá, falando, ele está intocado, não vai sair, não vai sair. E aí eu fiquei muito nervoso e ainda estou nervoso, porque jamais eu vou fazer um negócio desse. Em nome de Jesus, eu tenho família e minha família é uma pessoa de bem. Nunca aconteceu estrupos nem atrocínio numa minha família, entendeu? Somos umas pessoas honestas. Quem quer fazer isso comigo está totalmente errado. Com certeza. E aí acabaram confundindo a sua imagem com a desse homem, que inclusive está sendo procurado, provavelmente, pela polícia. O senhor prestou o boletim de ocorrência justamente para se resguardar, né? Justamente. Prestei o boletim de ocorrência e marquei essa coisa aqui com vocês para filmar, para eles verem que a minha imagem não é a imagem da pessoa que fez esse ato aí, né? Sou totalmente diferente. Vocês que botaram isso aí na rede, vocês prestem atenção antes de fazer esses atos de gente doida aí, não sei. Eu sou casado, tenho dois filhos para dar de comer, entendeu? Meu pai são idosos, depende de mim também, entendeu? E eu gostaria de vocês analisar esse direito, esse aí, e prestar atenção, que não sou eu na foto que fez isso aí, entendeu? É isso que eu peço a vocês. Até porque esse crime aconteceu em um local totalmente diferente, onde o senhor convive, onde o senhor costuma rodar. Justamente, totalmente diferente. Eu moro na Avenida Santa Grande e o ato aconteceu, uns dizem que foi no Rosa Elze, e vocês que estão filmando aí na rede, dizem que foi no Conjunto Jardim, entendeu? Totalmente errado, tudo não bate muito bem, né? Como é que a família fica nessa situação? Muito nervoso, meu pai está lá, meu pai é idoso, está lá com coração a mil querendo parar. Porque o filho que nunca fez nada, ver um negócio desse na rede social, dizendo que é estrupador, é complicado, né? Só para a gente finalizar, Josana, vamos só mostrar, o boletim de ocorrência já foi realizado, né? Isso já te resguarda de toda essa suspeita. É isso aí, eu prestei o boletim de ocorrência, entendeu? E vim aqui para a TV para vocês verem aí e compararem que não sou eu, que sou estrupador, certo? Porque minha mãe quase dá um ataque lá e está lá, senão ela vai aguentar, entendeu? E eu vim aqui para escalecer e vocês olharem isso direito, em nome de Jesus. Obrigada, viu, Josana, por a sua participação aqui com a gente. O nosso papel é justamente esse, é trazer, né, dar voz a essas pessoas e trazer essa conscientização a você de casa, da importância de ter uma comunicação de forma acertativa. Antes de publicar, de repostar alguma coisa nas redes sociais, tenha certeza se aquilo é verdade ou não, para que essas notícias falsas não tragam consequências enormes na vida de uma pessoa honesta, na vida de uma pessoa trabalhadora. Esse é o nosso apelo aqui, que vocês possam, né, que a polícia também possa investigar esse caso e trazer toda essa paz e esse conforto que o Josano, de fato, precisa nesse momento. É bom a gente deixar bem claro que além do transtorno claro para a pessoa que sofre da fake news, é crime, viu? É crime para você que está encaminhando sem checar a informação. Só para vocês terem uma ideia, gente, uma notícia falsa tem sete vezes mais chances de viralizar do que uma notícia verdadeira. Sabe por quê? Porque no nosso celular, à medida que a gente vai dando os cliques e vendo através das redes sociais, já existe um mecanismo de entender o que é que a gente consome. A partir disso, não são enviadas notificações, notícias que nos agradam. Então, muitos sequer abrem a notícia, vê ali a manchete e já encaminha. Nem sabe se o site é confiável ou se não é confiável. Então, você viu a notícia, achou interessante, gostou, fique atento. Pode ser mentira, porque é exatamente isso que o mecanismo da internet, do celular, dos algoritmos fazem com a gente. E se você fizer isso, você pode estar prejudicando imensamente a vida de alguém. Eu sei que é revoltante o crime de estupro. Se eu souber que alguém foi estuprado, eu fico revoltada. Mas para eu encaminhar a foto de um suspeito, mostrar aqui na televisão para vocês, a gente tem o maior cuidado, porque isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Acabar literalmente. Muitas pessoas tentam fazer a justiça pelas próprias mãos e, na verdade, está cometendo uma injustiça e um crime. Muitas pessoas tentam fazer a justiça pelas próprias mãos e, na verdade, está cometendo um crime.